Eu não sei como tá gravando, tá bem? Quer ver? Tava gravando, né? Ah, tá. Eu não gravo? Você que grava. Tá gravando, né? Tá. Teste um, dois. Cristianinho na área. Cristianinho Big Brother. Pronto, já deu. Pronto, eu tô esperando. Faz mais. Pronto, já gravou. Faz mais. Teste aí, vê se tá... Faz mais. Não, eu já fiz. 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 Agora eu vou. E a Cris na câmera. Boa noite. Estamos aqui em um local. A gente aumenta mais. Enfim, a história é essa. A gente tá aqui hoje. A gente parou o carro embaixo. A gente retornou e parou o carro embaixo. Estamos começando no trecho da mina. É uma mata fechada. Vamos atender. Vamos atender a lanterna aqui. Nós já passamos. Nós já passamos a marca. Nós já estamos com quase 1.400 inscritos. 1.400 membros da família Big Brother. Estamos crescendo. Então, com a ajuda de você, com a divulgação, com o compartilhamento, a gente vai crescer mais ainda. Sem mais delongas. Como diz o membro lá da KBC. Bora subir a estrada aí. Vamos pegar um aparelho aqui. Vamos pegar um aparelho aqui. Aqui está pouco. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é uma estrada fechada, uma subida. Vamos lá. 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 Está calor. Está calor. Você vê que o aparelho está funcionando, coloca energia perto, ele detecta, mas até agora na subida não detectou não. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo gente ali. Boa noite. Ele só está fazendo um trabalho aqui, pode ficar tranquilo. Não é gente, eu não ouvi, parece cachorro. Não, parece que eu vi alguém ali parado, entendeu? Sabe cachorro quando está o Ivano assim bem, com alguma dor? Eu ouvi isso. Você ouviu o que? Não, eu não ouvi, eu ouvi e parece que estava parado ali. É, desde a hora que a gente está subindo, parece que estou ouvindo assim, olha, lá atrás. A gente para. Vamos subir lá para ver. A gente até, nós somos de bem, a gente está só subindo, tá? Estamos seguindo a estrada, pode ficar tranquilo. Tem alguma coisa aqui? Se não caiu de novo, está bom, né? Parece que estava nesse alto aqui, né? Bem aqui, né? Será que voltou para trás? Deve ter caso ali em cima, vamos dar uma olhada, né? Vamos continuar, vamos ver se tem alguma coisa, ó. Daher ter nenhuma coisa que a gente está alinhada. O melhor do carro está lá embaixo, tem? Acho que ele vai me chamar. Bora com o que? Hã? Que na foto? Parece que tem ninguém conversando com ela. Para cima? Escuta o parquete. Aparecer aquelas luzes aí na câmera? Lá na pista, lá em cima. Quando a gente veio a gente passou. Lá é uma seranca. Levanta aí um pouquinho. Lá é um pouquinho. É esquisito, tá? Eu acho que eu vi um vulto aqui. Não sei se voltou. Vou comer o baguinho. Tadinho, não é toda hora que você vê louco com lanterna na mão. Chegando a brecha que está. Será que eu vou uma pequena? Vamos. Como é que não atrapalha a gravação. Eu achei que era o cara que estava ali. É flor. Ah não, não, não. Nossa, o que é aquilo? No meio do mato? É. Chegou o caso? Não. É. Uma cabelinha. Que legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chedona. Fiz cuidado. Pega licença. A gente... a gente pede licença para estar aqui a gente não vem afrontar a gente só está fazendo nosso trabalho nossa, é magia pesada a gente não vai entrar aí só está registrando, tá? vou licença nossa nossa tem osso de... é coisa pesada tem resto de animais tem algo amarrado na cruz ali tem até bonequinho ali bonequinho daqueles são os cunhos, fala mesmo? aqueles bonequinhos com agulha olha que horror bom, cada um com a sua crença, né? quer tentar espetebol? isso aqui? vai olha não deu para ver cheio de orbs em volta é aquilo que eu falo, gente é... você vê que o aparelho não detectou nada aqui só um tempinho a gente já vai pegar a caixinha aqui só um tempinho a gente já vai pegar a caixinha aqui para ligar para tentar uma comunicação aqui é... sei lá se o vulto que a gente viu veio para cá está escutando barulho? é isso que eu estava ouvindo parece agora choro de criança olha está ouvindo? está ouvindo? esse grito, né? é e as casas estão longe, né? está aqui está dando dor de cabeça vai que assim? olha olha quer ir embora? não para quem já caiu um tom bom hoje o motor de cabeça diminuiu Como é que estou aqui, gente? Vamos tentar, então. Está ouvindo, né? Boa noite! Boa noite! A gente veio fazer um trabalho aqui. Na região. Aqui na região. Exatamente. A gente viu alguma coisa na estrada, a gente quer saber se pertence aqui. A gente pede licença para estar aqui, a gente não quer afrontar. A gente só está fazendo o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente vai em paz embora e vai deixar você em paz. O que é que aparece aqui na estrada? Você quer que pare com a gravação? Desculpa. 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 Quantos anos tem essa capelinha? Algo aqui precisa de ajuda? Vá! Abre! Olá, Nath! Continua! Quer deixar algum recado para alguém? Não! Tem uma dúvida! Pode falar o recado! O que parece? Gente! Vou dar aguinha! É um método! 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 Você ouviu? Sim! Escuta aí. Vamos embora, você está com dor de cabeça? Então a gente se despede. A gente vai deixar você em paz. A gente agradece pela comunicação. E pede que o que esteja aqui fique aqui e não nos acompanhe. Leva eles. Leva eles. Leva eles. Leva eles. Leva eles quem? A gente não veio para levar ninguém. A gente só pede licença. A gente está fazendo um trabalho. O que a gente pode fazer é oração. Eu posso fazer oração? O que é oração? Leva eles. Leva eles. Leva eles. Leva eles. protetores eu suplico a presença se houver alguma alguma alma presa que possa socorrer em nome do Senhor Jesus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém então a gente pede licença se a gente está se retirando muita coisa esquisita lá dentro não, aquele bonequinho que foi sinistro que foi feia hã? eu sou bom viado por que eu não eu sim, esse cara tudo tem que ficar lá nada velho poder sal vou ver do mundo do mundo Vamos descendo. Vamos descendo. Com sua licença, a gente vai estar parando a comunicação. A história é da mina porteira. Aí me falaram, ó, sobe lá no clitejo, da mina porteira só vê coisa. A gente subiu, não viu nada. Cheguei na porteira, eu vi alguma coisa ali na curva. Eu até achei que era uma pessoa que estava descendo, ou subindo, ou ficou com medo da gente. Aí a gente resolveu subir. Agora parece barulho de carro. Agora sim. Ó, escuta. Agora parece barulho de carro. Acho que a gente podia encerrar aqui, né? Já encerrou a comunicação. Gente, eu quero agradecer do fundo do coração. Vou apagar a lanterna aqui. Você pode falar. Gente, eu quero agradecer do fundo do coração o apoio que vocês têm dado para a gente. alguns comentários, alguns comentários de apoio nos vídeos. Vários comentários. Vários comentários. Acabei de ver alguma coisa brilhada aqui. Tô falando pra você. Acho que esse aqui, ó. Acho que esse aqui. Acho que é o luminoso aqui da caixinha. Desliga então. Seguei. A gente vai... O banner dos parceiros eu já coloquei em algum lugar. Acho que é isso. Do fundo do coração, agradeço pelo apoio. Somos quase 1400 membros da família Big Boots. Estamos trazendo conteúdo top pra vocês. Num dos últimos vídeos que você viu. Lá na usina de 1906. Olha pra você ver como é que é a coisa. Lá a gente foi pra filmar a usina. É uma usina centenária. A gente foi pra filmar a usina. Não tinha relato de nada. Aí a gente gravou lá. Postou. E várias pessoas sensitivas têm comentado que ouviu coisa lá. Então a gente vai voltar lá. Se liguem no vídeo. Ativem a notificação. A gente vai voltar lá. A gente vai fazer... A... Usina. Que lá teve bastante coisa. É Orbis. Aquele vulto. Tem uma história do... Daquele vulto que eu vou falar... Quando for sair o vídeo. É uma coisa muito sinistra. E a gente vai fazer também aquela mata lá. Que o objetivo não era a mata. O objetivo era a usina. Mas não descer a mata. Não subir a mata. Foi detectada a energia lá. Então a gente vai conferir o que é lá. Tá bom? Sem mais. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado.